Para contextualizar um pouquinho melhor, falar brevemente sobre a criação dos anãos. Um dos Valar, o Auli, quis fazer a sua própria criação, assim como o Eru e o Lúvatr já tinham criado os elfos. No entanto, ele escondeu eles embaixo da terra, em uma caverna. Mas é claro que o Deus Supremo dos Valar descobriu e ordenou que ele exterminasse suas criações. Ele tentou obedecer, ele foi até a caverna, levantou sua marreta, mas não teve coragem. Então, ele fez um acordo. Eles poderiam existir e eles acordariam, mas depois dos elfos. E também é dito que ele fez os sete pais das casas dos anãos. Acontece que não está escrito que ele fez sete anãs. Mas, ao que tudo indica, sim, haviam sete anãs, ou talvez menos anãs, organizando direitinho todo mundo. E assim, os anãos se multiplicaram. Quando Durin, o mais velho dos sete pais dos anãos, despertou do seu sono, ele foi tomado por um desejo de explorar. E assim, ele saiu pelas selvas desconhecidas que jaziam além do seu local de vigília. Ele andou sozinho, com os passos ecoando no silêncio de colinas e vales por onde ninguém havia pisado antes. E foi ele quem deu nome a muitos desses picos e vales. Mas, enquanto ele viajava para o sul, ele teve uma visão de algo incrível que moldaria o destino dos anãos para sempre. Ele encontrou em um vale entre as montanhas um lago profundo. E em suas águas paradas havia estrelas espelhadas de prata e ouro arranjadas e um padrão que, para ele, parecia como se formasse uma coroa. Então, ele ouviu em seu coração, como se o coração tivesse orelha, uma voz sussurrando, dando ordens para que ele fizesse desse local a sua morada. E assim, ele pegou um martelo e o cinzel, que eu não sei de onde surgiram, e com sua própria mão esculpiu um poderoso pilar de pedra, que ele ergueu sobre a margem do lago. Essa era a Pedra de Durin, um farol e símbolo do poder dos anãos, que ficou gravado lá por eras incontáveis, marcando o local onde Durin pisou pela primeira vez naquele reino encantado. Mas a maior obra do povo de Durin ainda estava por vir, pois na caverna acima do lago eles começaram a sobreviver, cavar, construir, e fizeram vastos salões e câmaras na Pedra Viva. Fundando o que se tornaria a mais poderosa de todas as mansões dos anãos, Casa Dun, uma cidade de beleza que permaneceria por milênios, uma prova da habilidade dos Barba Longa, o clã mais conhecido dos anãos da Terra-média. Do primeiro salão, uma ponte cruzava um abismo profundo, levando aos vastos reinos de Casa Dun, onde os anãos cavavam e mineravam em túneis que se estendiam por léguas, em todas as direções da caverna. E onde quer que eles fossem, dentro das minas, eles levavam seus lampiões, a música de seus martelos e suas vozes cantando nas cruzadas. Por milhares de anos, os salões de Casa Dun ressoaram com as risadas e canção dos anãos, e a riqueza de suas minas e tesouro causou inveja a todos que ouviam falar dela. A fama do povo de Durin se espalhou por toda parte, até mesmo em terras distantes de elfos e homens, pois os Barba Longa eram conhecidos por sua sabedoria e coragem e seu profundo amor pelos tesouros da Terra. Mas embora o primeiro Durin seja conhecido como Durin o Imortal, pela longevidade que teve, todo mundo sabe que imortal mesmo só o Grêmio. Então, ele faleceu para ser sepultado no coração da sua amada cidade. E de acordo com a lenda registrada no livro vermelho, os Barba Longa acreditavam que Durin retornaria sete vezes. Cada vez ele seria nomeado como Durin e reinaria como rei. E é por isso que se estendeu uma linhagem de Durin. Enfim, esse é um breve relato de como o primeiro Durin despertou, explorou a Terra-média, fundou o reino de Khazad-dûm, que é o povo de Durin. Que depois foi tomado por um Barog, forças malignas e depois da Terceira Era foi retomado pelos anãos da linhagem dele. Obrigado por assistir e até a próxima.